Fala galera, tudo bem? Aqui é a Gabriela, mas pode me chamar de Gabi e a receita de hoje é um sorvetone ou um surpresone, é na verdade um panetone que eu vou ensinar pra vocês. Na verdade essa é uma dica, porque eu já tenho receita aqui em cima de panetone como fazer e esse eu comprei no mercado, é uma dica super simples, fácil, rápida, especial pro seu natal e o que nós vamos precisar então é de um panetone, sorvete da sua preferência, eu escolhi o de creme, mas fique à vontade pra escolher o que você gostar mais, esses confeitos aqui também de chocolate, gente, que é gotinhas de chocolate pra enfeitar e o principal que é esse brigadeiro de leite ninho que é muito gostoso, clique aqui nos cards pra aprender, eu tenho vários vídeos ensinando, então hoje eu quis trazer uma coisa rápida, fácil, pra quem tá na pressa aí pro natal e eu acho que é uma sobremesa muito legal, então eu não sei se é sorvetone, se é surpresone, porque é uma surpresa e tanto, hein, dentro do panetone sorvete e brigadeiro de leite ninho em cima. Então se você quer aprender, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo no meu canal, de dar muito curtir pra eu saber se realmente vocês estão gostando de conteúdos assim e compartilhar demais com os amigos pra todo mundo conhecer o meu trabalho. E lembre-se também de me seguir nas redes sociais, cozinha da Gabi, combinado? Vamos para o modo de preparo? Vamos começar a gordice de hoje, gente. Eu vou cortar aqui então o panetone, nós vamos tirar aqui a parte de cima dele, vamos lá. Eu já tirei aquele papelzinho que fica em volta do panetone, tá? Primeiro a gente vai tirar a tampa com muito cuidado. Use uma faca que você goste e ache fácil, porque tem que tomar cuidado pra não tirar demais, né, gente? Pronto, agora sim. Já cortei a nossa tampa aqui. Reserva essa tampa então. Eu dei uma aproximada pra ficar mais fácil pra vocês enxergarem. Então eu vou cortar aqui, ó, só o meinho. Então lembra de deixar uma bordinha aqui pra segurar, né? A gente vai pôr sorvete. Tirar delicadamente. Pode tirar com as mãos aqui. Usa essa colher aqui pra dar uma sofadinha aqui. Bom, pessoal, eu já tirei então aqui o meinho do nosso... Eu falo panetone, mas é chocotone. Você pode fazer da sua preferência. O vídeo que eu ensinei a fazer o brigatone, que é o brigadeiro de panetone, eu fiz com aquele de frutas, mas hoje eu tô ensinando aquele que é com chocolate, que vai combinar super então com esse brigadeiro. Ó, já tirei certinho então aqui de dentro. E agora eu vou colocar o sorvete. Então eu coloquei bastante sorvete, como vocês podem ver. E agora a gente vai fechar com a tampa. Por isso que eu falei, corta certinho pra você colocar a tampa aqui no lugar. E vamos colocar brigadeiro. Ai, gente, essa receita é demais. É muito fácil, sério. Quero muito ver vocês fazendo aí na casa de vocês e marcando lá no Instagram, cozinha da Gabi, que eu vou amar repostar. Tá bom? Bom, fechei. Agora vamos pôr o brigadeiro. Agora eu vou finalizar com as gotas de chocolate. Galera, então ficou pronto a nossa receitinha. Até sentei aqui mais perto de vocês pra poder mostrar. Olha que delícia. Vamos ver essa combinação se realmente dá certo, hein? Olha isso daqui. Mas fica bom. Espero muito que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever, de dar muito gostei. Compartilha muito com os amigos. E se você fizer essa receitinha, me marca no Instagram, que eu vou amar e vou repostar. Combinado? Um super beijo. Até a próxima. Ah, e Feliz Natal, gente. Tchau. E... Tchau.